Música Fala galerinha, beleza? Quest Games Brasil na área, trazendo para vocês mais um vídeo de Metro Last Light Então galera, vamos começar aqui diretamente da onde paramos no último vídeo, né? Se vocês não se lembram, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição ou então no card, tá? E antes de começar a aventura, eu vou pedir para vocês comentar, se inscrever e também curtir o vídeo, né galera? Sem esquecer que temos uma página lá no Facebook, também para vocês curtirem lá Vamos ajudar o canal a crescer, galera, vou deixar aqui tudo na descrição, valeu? Então vamos lá, vamos ver para onde eu tenho que ir, cara? Cair diretamente no esgoto, ó, olha o bichão aqui, ó É Opa Ih, acho que é Calma Hum, vou ver uma mulher aqui tossindo, acho que é a nossa Eu não sei se ela é irmã, pessoal Ou se... Ou se ela é só companheira mesmo, amiga do personagem aqui Mas vamos sovar ela aqui, ó Mas vamos sovar ela aqui, ó Vamos ficar lá, ó Eita Ela tá presa, ó Amarrada Eu vou te sovar, moça Aqui tem coragem Só na cara, mano E aí, mano? E aí, essa aqui é boa, hein? Ó o binóculozinho Bonito Night Vision Cara, essa arma aqui Tá Vamos para a ação, mano Vamos para a ação Eu tenho essa não Vamos matar os caras do Tudim Ah, vamos nessa Olha lá Bora Bora Coragem Nossa Senhora Eita, mano Aqui é cheio de rato Rato aqui fazendo uma festa Ah, que nojo Bora Opa Pai, manda, velho Peraí Só na cabeça aqui, mano Não tem essa não E morreu E morreu Toma, meu irmão Caralho, maluco é brabo Caralho, maluco é brabo Peraí, 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 peraí Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Mata Eita Eita Morre Caraca, velho Morreu O cara não morreu ali, não Eu não acredito Agora O cara não morre, não, mano Morre Ah E olha com esse colete, hein Mas esse colete, mas a gente tem esse colete, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Os caras estão vendo ali ali, ó Irmão Já era, vou passar o Cerrone geral aqui Eu tô brabo Pegar munição, né Opa, nada Tem aqui É, tem que ir atrás da... da munição Porque nesse jogo aqui, galera, a munição é escassa Sei quem já jogou Mas é um game que eu acho que vale muito a pena você jogar Mesmo que ele já tenha uma certa idade, seja meio antigo É isso mesmo Bora Eita Nossa, esqueci como é que bota Eita Eita, como é que eu boto a mágica Não sei Escaltei Mano, eu me esqueci como é que bota a mágica Dois mil anos depois Me trajia Vai com a bala Vai com a faca Vai com a bala O que é que é? Eu acho que você entende o que tem que ser feito Vai com a cabeça Espera aí Espera aí Morreu Morreu É o bicho é o mesmo, hein, doido Eita Caraca, bota Ah, já era velho. Cadê, 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 tem demais aqui? Não, foi geral. Ah, já era velho. Já era, passou a faca. Ah, eu tô passada. Oi. Pronto. Vamo pra cima, vamo pra cima, tem essa não mano. Bora. Pegou a munição, opa, fogo, fogo. Tá pegando fogo bicho, chama o bombeiro lá. E como é que eu vou passar ali? Não sei. Aqui ó. Ai meu Deus. Tem que subir então né. Tem uma coisa aqui que eu vim, cara. Aqui ó. Tá pegando fogo. Ai, tá pegando fogo. Pode me queimar aqui, cara. Aqui tem coragem. Tá pegando fogo. Que porra aí. Morreu. 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 Você não é tão bom assim. Olá pessoal. Tudo bem? Morreu, mano. Vamos testar a nova arminha? Peraí, peraí. Tá... Te vi, mano. Já era. Morreu. Faleceu. Falou pra caramba. Tem que subir ali. Eita. Oi. Caraca, o cara vem aqui. Nossa, velho. Eita. Cadê os caras? Eu não tô vendo. Ali, ó. Ai. Olha lá. Vai descer. Caraca. Vocês estão prontas, queridos? Vai, vai. Caralho, o maluco é brabo. Caraca, mano. Caraca, mano. Vai ficar andando aqui, velho. Caraca. Caraca. Eita, quase caiu na minha cabeça aqui. Caraca. Tá tenso, mano. Tá tenso. Opa. Hum... Verdade, mano. Eita. Peraí. Peraí. Eita. Porra. Arran. O que é isso? Caraca! Vá! 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 Surgido! Vá! 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 Então é isso aí galera, vou ficando por aqui, trouxe mais um episódio. Não se esqueça de deixar o seu comentário, deem o seu like, curtem o vídeo. E também tem a página da Zena, tem a página da Zena lá no Facebook galera, valeu? É nóis, vamos dar o canal PC galera, conto com vocês. É nóis! Tchau! Tchau! Tchau!